Vamos lá, vamos lá. Faz aí, faz aí. Parar de ruxa. Tem que parar de ruxar um pouco, mano. Segurar um pouco. Não tá dando certo não. Achei que a Alpi era presente. Não era para ser. Achei não. Cabecinha. Caiu a Alpi. Caiu a Alpi. Caiu a Alpi. Tá de Angola. Caiu a Alpi. Pra lá, tá? CT, CT, CT. Tô bem. Tô bem. Tô bem.